Me reinstalem na sua mente Me reinstalem na sua mente Me reinstalem na sua mente Permanentemente Sua fraqueza sou eu Isto era evidente Então sejamos coerentes Não é querendo ser sagaz Obcios da putaria Sempre fui bem eficaz Puxo seu cabelo eu te pego por trás Tu range com as unhas me exigindo mais Vou te mostrar do que eu sou capaz Vem por cima, por baixo, fechou, tanto faz Notou que é exorbitante O design do posante Chave do Nissan na mão Só gira, a indenizou Acelera no peão Puxando sua quebrada O resumo é um som Por essa tu não esperava Calcinha no chão, amor comigo não Pilantra, pilantra Com você é bom Oh, 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 oh Os caras que não convêm Não merecem estar na banca Interesse tem de monte Bem assim que a gente manda Um salve pras pilantras Que pensam que me enganam Tu consumi meu dinheiro Eu te consumo na zona Os caras que não convêm Não merecem estar na banca Interesse tem de monte Bem assim que a gente manda Um salve pras pilantras Que pensam que me enganam Tu consumi meu dinheiro Eu te consumo na cama Me instalei na sua mente Caralho, DJ no brum É tanta produção chave Que falha o chave É a verdade que brada tudo Entendeu mais nada Me instalei na sua mente Permanentemente Sua fraqueza sorriu Isso era evidente Então sejamos coerentes Tá querendo ser sagazes Obícios da putaria Sempre fui bem eficaz Puxo seu cabelo Eu te pego por trás Tu range com as linhas Me exigindo mais Vou te mostrar do que eu sou capaz Vem por cima, por baixo Fechou, tanto faz Notou que é exorbitante O design do possante Chave do Nissan na mão Só gira, a indenizou Acelera no peão Puxando sua quebrada O resumo é um só Por essa tu não esperava Calcinha no chão Amor, vô, amigo Não pilantra Pilantra Como você é boa Os caras que não convêm Não merecem estar na banca Interesse tem de monte Bem assim que a gente manda Um salve pras pilantras Que pensam que me enganam Tu consome meu dinheiro Eu te consumo na zona Os caras que não convêm Não merecem estar na banca Interesse tem de monte Bem assim que a gente manda Um salve pras pilantras Que pensam que me enganam Tu consome meu dinheiro Eu te consumo na cama Me instalei na sua mente Enquanto